Olá, crianças! Que maravilha, não é? Mais um dia começando. Que esse dia venha carregado de bênçãos para todos vocês, enfim, para todos nós. Hoje nossa aulinha é matemática. Vamos trabalhar conceito maior e menor, pequeno e grande. Vamos lá? Vamos ouvir uma musiquinha? O elefante é grande e o rato é pequeno. A árvore é grande e a formiga é pequena. O menino é grande e a bola é pequena. A flor é grande e a velha é pequena. A terra é grande e o homem é pequeno. E é isso que nos torna únicos. E aí, meus amores? Gostaram? E aqui, Tia Leda também trouxe mais exemplos para vocês. Um exemplo bem legal que eu sei que vocês vão mostrar. Olha, aqui, Tia Leda tem uma bola grande e aqui eu tenho uma bola pequena. Aqui, Tia Leda tem um carrinho grande. Aqui, Tia Leda tem um carrinho pequeno. Trouxe também aqui, olha, um bloquinho. O grande, o maior e o menor. E Tia também tem aqui, olha, o fotinho de Tia. Um menor e o outro maior. E aí, gostaram da nossa aulinha de hoje? A nossa atividade do livro é na página 54 e na página 63, tá bom? Muito obrigada, mamães. Tô amando a participação de vocês, a colaboração. O prazer que eu tô vendo que vocês estão tendo de fazer as atividades, mandando foto pra mim, mandando vídeo. Vocês estão de parabéns. Beijo. Amo vocês. E até a próxima aula.